O Homem-Aranha está ameaçando sua própria namorada e ela está gritando. Ah, não, não, não! É isso mesmo, moleque, cala a boca! Cala a boca, cala a boca! Cala a boca! Aí, ó, pega a visão, menor. Se tu vacilar, tu vai tomar, hein? Quer saber? Ele vai atirar nela, não! Toma! Agora nós vamos entender por que o Homem-Aranha fez aquilo com sua namorada. Mas, ele está com um grandão e... É, 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 está! Um grandão? Não vale jogar basquete com ele porque ele alcança com a mão muito fácil Se você joga basquete, futebol ou qualquer outra coisa na sua sala de aula Comenta aí embaixo Olha só, sexta-feira é o melhor dia da semana O que será que o Criandão quer fazer com o Homem-Aranha? Vamos ver Ah, ô Hulk, por que temos dois carros aqui? Olha, nós temos dois carros porque Hulk desafiar a aranha E se Hulk vencer, Hulk quer beijar a Mulher-Aranha O Hulk está colocando um desafio muito torto Ele não pode querer beijar a namorada do Homem-Aranha Então o Homem-Aranha... Eu acho que o Hulk colocou alguma coisa no carro do Homem-Aranha Vamos correr Eles vão apostar em uma mega corrida até onde, hein? Até o pier de Santa Mônica E se chegar lá e cair na água vai tomar balaço E cair na água vai tomar balaço Mas o Homem-Aranha já começou a disputa ali pra ele poder ir pra rua, né? Porque não adianta ele fazer a corrida no meio de um negócio de skate Então ele resolveu atropelar uma moça E o Hulk tá indo pro outro lado Olha lá o Hulk fez Vamos ver se o Homem-Aranha consegue fazer isso também Uou! Agora eles vão apostar a mega corrida no pier de Santa Mônica O Hulk, por enquanto, está na frente O que ele tá falando será? Vamos ouvir Hulk vencer a corrida de aranha porque Hulk será apaixonado pela Mulher-Aranha Mas não tem nada a ver da Mulher-Aranha ainda O Hulk está louco por isso Mas o Homem-Aranha tinha as suas técnicas E ele soltou o seu nitro Deu uma curvinha Bateu no Hulk Meu Deus! Olha o que o Homem-Aranha fez! Aranha trapaceiro! Não! 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 O Homem-Aranha fez um passário grandão E nós vemos aqui ele passando tudo Meu Deus! Caraca! O Hulk foi muito mais rápido Só que o Hulk está sem efeitos sonoros Então eles batem... Eles batem o carro O Homem-Aranha sai e escuta um barulho muito estranho vindo do seu carro Da parte traseira Explodeu! Agora começou a prova de efeitos E o Homem-Aranha vai atender o celular junto com o Hulk Vamos ver Alô? Alô! Hã? Não! Não tenho interesse não Não, também não tenho interesse em plano e funerário Queriam oferecer plano e funerário Pronto Caraca, Hulk! O Hulk era muito bravo E quem venceu essa corrida foi quem, hein, grandão? É, infelizmente foi você, Aranha Mas pelo menos o meu carro está inteiro aqui comigo Você acha mesmo que está inteiro, grandão? Porque está pegando... Ah, não! Olha só Olha! Olha quem apareceu ali Ah! Oi, Hulk! Nossa, como você está lindo! Eu baixei da ponte de um clima O que é isso? Que músculo... Ai, olha o meu mesmo Você não é mulher do Homem-Aranha? Não? Para poder estar vindo em cima do Hulk? Ah! Opa! Pera aí! Ei, Hulk! Eu queria conversar com você! Recebi notificação do Tinder, hein, Match? Hã? O Hulk tem Tinder, amor? Mulher-Aranha? Mulher-Aranha? Hã? Não estou entendendo nada que tem aqui, hein? Hã? 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 Você viu? Mulher-Aranha? Enfim, enfim... Nada nada não, Homem-Aranha, nada não Olha, olha, olha... Homem-Aranha está de boa aqui Eu acho que eu ganhei a corrida, amor Então eu vou lá comprar um sorvete para a gente Isso, pai! Baja! Comprou para mim também Eu te dou dois reais Vai lá, pai! O Homem-Aranha foi comprar sorvete Mas ele está parecendo, sabe o quê? Um corno manso! Porque nós já sabemos o que vai acontecer Mas vamos ver o que ele está pensando da vida dele E aí, gatinha Você está linda Ai, você viu essa dança que eu estou ensanhando? Estou ensanhando assim, sabe? Hã? Está gostando? Eu amo, eu adoro Você é maravilhosa Nossa senhora Olha só que tal nós Evoluímos o nosso relacionamento um pouco Não, não, não Homem-Aranha vem logo! Homem-Aranha vem logo! O Homem-Aranha está voltando com a sua mala de sorvete Mas espera aí Ele viu alguma coisa Ele vai esconder atrás da lata de lixo Isso Olha só esse peitoral Você malha todos os dias Não, não, não Malho, malho Olha esse tríceps Ai, nossa, esse abdômen Rapaziada Já estou vendo o que vai acontecer Então o Homem-Aranha está correndo muito triste Para pedir um conselho amoroso de um amigo dele Na verdade, inimigo O Duende Verde Ele correu atrás do Duende Verde Para pedir um conselho Vamos ver se ele vai encontrar o Duende Verde para ajudá-lo O que você quer comigo, Homem-Aranha? E o Homem-Aranha foi correndo Pera aí Chamaram ele lá atrás Duende Verde E aí, gatinho O Homem-Aranha resolveu contar para o Duende Verde Duende Verde A minha namorada está me traindo com o Hulk E ela está muito estranha Parece que ela está enfeitiçada Foi você que enfeitiçou ela? Olha só, Homem-Aranha Eu vou pegar aqui uma parada E eu vou te dizer Ela realmente deu um back com ele no Tinder Foi isso mesmo que a gente ouviu, seu Duende Verde O que você acha que eu devo fazer com ela? Olha só, para ser bem sincero Se eu deu um back com ele no Tinder Ela está querendo te meter um chifre bem groto Bem groto na tua cabeça Se eu fosse você... Daí eu não queria falar isso Olha, como eu sou um vilão Eu vou te induzir a fazer sempre o errado Não, não, não Você não pode fazer isso com o Homem-Aranha Ai, meu Deus Ele derrubou o Homem-Aranha no chão, galera Não, não vai fazer isso com o Homem-Aranha Não, não vai fazer isso com o Homem-Aranha Nossa, o Homem-Aranha está... O Duende saiu e ele infectou o nosso Homem-Aranha Agora ele vai voltar lá e provavelmente vocês já sabem o que vai acontecer Ele vai acabar com essa festa e vamos... Ele levantou, ele levantou Espera aí, ele está meio que se transformando em alguma coisa O Homem-Aranha está andando igual um zumbi E parece que nós estamos discutindo o pior Que é um beijo O Homem-Aranha é um mega salto Eles estão beijando Então o Homem-Aranha apareceu atrás do Hulk E ele... Não, não Ele tonteou o grandão E ele vai tontear a mulher dele também, a namorada Olha o pulo que ele deu O Duende Verde deu super poderes pra ele Ele apareceu na frente dela e deu uma caçada de pau nela Pronto, mulher, agora você está preparada E eu vou te derrubar aí de cima E você vai pagar por tudo que você fez Não, não faz isso Ah, você vai fazer assim em 3, 2... Não, o Homem-Aranha não pode fazer isso, galera Alguém tem que aparecer pra salvar ela aí Eu sou o Hulk, para com essa aranha O Hulk, pera aí, o Hulk começou a bater no Homem-Aranha Meu Deus, o Hulk tirou ela da cadeira, salvou ela Agora uma batalha épica entre os dois Meu Deus do céu Será que o Hulk vai conseguir tirar o feitiço dele? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Errou Errou Errou, ele é muito vencido Nossa O Hulk, o Hulk, o Hulk Não, galera Cara, o Homem-Aranha caiu E o feitiço vai acabar Boa Amém E o Hulk, o Hulk, o Hulk está aqui no C Kannan Kota O Hulk O Hulk, o Hulk, o Hulk é um salário E o Hulk, o Hulk, o Hulk é um salário E o Hulk, o Hulk, o Hulk, o Hulk com os alunos